Ei turma, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal N Plantas e esse aqui é o ANUQI e a gente vai falar sobre ele. Se você tem essa planta na sua casa, deseja ter ou acabou de ganhar, comprar, adquirir essa planta, assiste esse vídeo até o final que ele está sensacional. É muito fácil você encontrar um post nas redes sociais sobre essa planta aqui, onde mostra a beleza das suas folhas, esse colorido especial que essa planta traz para a gente, que é o ANUQI, pessoal. Essa aqui é uma das plantas que fizeram eu me apaixonar pelas suculentas. Ela é uma planta muito parecida com plantas artificiais. Agora ela está molhadinha porque eu fiz a rega aqui de várias suculentas e essa planta aqui, ela foi molhada agora, regada. E como eu cultivo ela aqui num clima livre, num lugar com bastante luminosidade, com bastante calor, tem também uma poeirinha que vem aqui e pega nas folhas. Então de vez em quando eu bato água nas folhas dela também, tá pessoal? E eu faço um cultivo bem simples dela aqui na minha casa e vou compartilhar como que eu cultivo para você se beneficiar de algumas dicas que talvez você ainda não use. Essa planta é uma planta muito resistente ao sol. Ela adora luz solar, ela gosta muito do sol direto e até precisa da luz solar direta para sobrevivência. Ela é apaixonada com o sol e resiste muito bem ao sol. O que ela não pode é ficar na ausência de luz. Se você deixar essa planta aqui dentro da sua casa, sem luz direta solar ou pelo menos claridade solar, certamente a sua planta não vai resistir, vai morrer. Além de que esse aspecto roseado das pontas das folhas se dão quando ela é cultivada com luz solar, com sol pleno nas suas folhas. O cultivo dela é bem indicado em sol pleno. O ideal é ter 4 a 6 horas de sol direto nas folhas desse AN. Ela precisa dessa luz solar para sobreviver, pessoal. Não é só estética, é sobrevivência mesmo. Então jamais cultive ela em sombra, sem claridade e até mesmo em locais de clima frio, porque o que ela gosta mesmo é de sol. Ela é bastante exótica porque ela tem coloridos que dificilmente você vai encontrar em outras plantas. E essa aqui já está nascendo novos brotos. Olha do lado, pessoal. Que coisa mais incrível. Lindo, lindo, né? As mudas delas dificilmente pegam pelas folhas, pessoal. Se você quer fazer muda de AN ou QI pelas folhas, você pode se frustrar, porque dificilmente essas folhas pegam, apesar de ser possível o cultivo. Normalmente, as mudas delas são feitas através do corte da planta mãe e estaquia de uma nova muda, onde você pega aqui um pedaço, um galho dessa planta e replanta ela. Você pode esperar crescer um pouquinho esse broto e logo depois você vem e faz o corte e coloca no substrato para enraizamento. Assim você consegue mais sucesso no cultivo e na germinação de uma nova raiz, de uma nova planta. Ele também suporta a meia sombra. Você pode cultivá-lo de 3 a 4 horas de sol direto e depois sombra, mantendo a claridade solar. É importante que tenha claridade onde você vai cultivar o seu aênio, tá bom? Tem mais alguma curiosidade que você sabe sobre essa planta e eu ainda não falei nesse vídeo? Comenta aqui embaixo para a gente trazer nos próximos vídeos e a gente compartilhar as informações para juntos a gente cultivar e aprender a cuidar melhor das nossas plantas. Se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque a gente está sempre trazendo vídeos novos e somente as notificações garante um notificado quando tem vídeo novo aqui no canal. Compartilha esse vídeo com uma pessoa que tem essa planta para ajudar ela no cultivo, porque pode ser que ela ainda não saiba de alguma coisa que a gente falou aqui. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo. Um beijo no seu coração e já estou deixando o vídeo sugerido aqui do lado para você assistir também, tá bom? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Fui!